Vamos ao terceiro trimestre. O terceiro trimestre. Le brûlure d'estomac, característico do terceiro trimestre. Azia, le brûlure d'estomac. Brûlure, tem que fazer esse biquinho aqui. Avoir mal ou dor. Avoir mal ou dor. Mal ou dor é ter dor nas costas. Se você assistiu uma das minhas últimas super aulas, eu lembro aí das partes do corpo. De contraction de Braxton Riggs. Esse aqui é um nome bem técnico, mas les contractions são as contrações, né? Le deuxième trimestre. Ai, ficou escrito aqui essa mesma frase. Pula essa frase e vamos para a próxima. Avoir des crampes dans les jambes. Ter câimbras nas pernas. Des crampes. Avoir des crampes. Uma palavra, eu gosto dessa palavra porque parece a sensação mesmo que dá, né? Crampo, dói. Dói só de falar. Preparer la chambre du bébé et preparer l'accouchement. Então, é o momento em que você vai preparar la chambre du bébé, o quarto do bébé e l'accouchement e o próprio parto em si. Uau! Vamos ao último diálogo deste trecho. Les dernières semaines. São as últimas semanas. As duas amigas se encontram no café novamente e elas tenham essa conversa. Alors, ce bébé, ele não quer sair do teu ventre? Je ne sais pas, moi, j'en peux plus. Tu dors mal? Oui, todas as nuvens, j'ai des crampes, j'ai mal no dos, je ne trouve pas de position para dormir. Tu vas essayer un acouchement par voie basse? Oui, mas avec anestésia. Então, vamos voir. Alors, ce bébé, ele não quer sair do teu ventre? É uma frase grave, daí eu ouvi, mas eu escuto bastante. Esse bébé não vai sair do seu barriga, não. Je ne sais pas, mais j'en peux plus. Olha, é uma ótima expressão para você que esteja grávida ou não. J'en peux plus, eu não aguento mais. Eu não aguento mais essa situação. J'en peux plus. Tu dors mal? Você dorme mal? Oui, toutes les nuvens j'ai des crampes, todas as noites, eu te encombre. J'ai mal ou dor, estou com dor nas costas. Je ne trouve pas de position para dormir. Eu não acho posição para dormir. Tu vas essayer un acouchement par voie basse? Você vai tentar um parto normal? Isso aqui parece meio chato, mas você tem que falar tudo isso, tá? Acouchement par voie basse. Oui, mais avec anestesie. Sim, mas com anestesia. E assim, a gente teve aqui o nosso último diálogo sobre isso. Eu me dei conta que eu esqueci de uma coisa muito importante, que é, como que a gente fala que a bolsa estourou? Perdre les os. Je perdue les os. Vou pôr aqui, ah, minha bolsa estourou. j'ai perdu les os. Opa, peraí, dá uma arrumadinha só. Je perdue les os. Aqui, perdre les os. O, a palavra O, do jeito que ela está escrita, que é E-A-U-X, significa águas, no plural. Mas quando a gente fala eu perdi as águas, a gente entende que isso é que a bolsa da gravidez estourou, porque sai muita água, né? E aí, a gente já tem a palavra contraction, que eu já tinha te mostrado, inclusive posso voltar aqui um pouquinho pra você ver. Enfim, aí é claro que a gente tem um monte de outras palavras, de outras expressões, que são úteis também pra gente falar de gravidez, mas aqui a gente tem um pouco o essencial pra você conseguir se virar, seja no médico, seja numa conversa. E antes da gente terminar, inclusive eu tô aqui no finalzinho da gravidez, gravando o vídeo pra você, pra ter certeza que você vai ter vários conteúdos durante o momento que eu vou estar cuidando mais do meu bebê. Mas eu queria aproveitar pra fazer aqui uma coisa que eu não faço muito. Eu vou contar um pouco algumas coisas das minhas gravidezes pra você, em francês, pra você treinar a sua escuta. Não vai ter aqui material pra essa parte, eu quero que você me comente nos comentários, se você conseguiu entender e o que você conseguiu entender. Você partiu? Então, minha primeira gravidez foi bastante tranquila. Eu estava morada quando eu tinha 29 anos e eu meu filho quando eu tinha 30 anos. Meu primeiro filho se chama Théo e eu um abençamento por voz baixa. Mas ele foi por forceps porque o abençamento foi muito longo. eu perdido os às 7 horas do dia e eu muito de contractions e meu filho é nio às 19 horas do dia. Como eu sou muito foco, eu trabalhava esse mesmo dia. Minha segunda grossesse é muito tranquila também mas ao longo da grossesse eu muitas pequenas doenças porque minha resistência era muito baixa eu posso dizer. Eu espero ter de novo um acussement por voz baixa e eu espero poder ser um pouco mais tranquila à fim dessa grossesse. Outra coisa interessante de você saber e aí eu aqui passei para o português de novo é licença maternidade uma coisa que muitas vezes as pessoas me perguntam. Maternidade em francês a gente fala congé maternité congé maternité e aí eu no caso não tenho minha gente congé maternité deixa eu escrever aqui certinho e aí eu quero te contar mais uns detalhezinhos culturais que são um pouco diferentes entre a França e o Brasil. Primeiro é que não é comum na França você tocar na barriga de uma grávida aqui no Brasil até gente que não te conhece vem tocar na sua barriga na França não nem mesmo na família na França muitas vezes é muito comum que as pessoas nem queiram saber se é um menino ou uma menina então muitas vezes não é nem bem visto você ficar perguntando a menina ou uma menina as pessoas não perguntam elas deixam os pais decidirem isso sabe se querem contar se não querem etc outro ponto e aí a gente pode deixar esse para quando o meu filho nascer depois é sobre a amamentação não é tão óbvio que a pessoa vai amamentar que a mãe vai amamentar aqui no Brasil é assim ninguém pergunta para você você vai amamentar a gente pode perguntar você vai tentar amamentar bastante mas pelo menos no começo é bastante comum sendo que na França não muitas mulheres escolhem não amamentar é uma escolha mesmo desde o começo isso não é tão comum aqui no Brasil aliás se uma mulher aqui no Brasil falar eu não vou amamentar talvez vão olhar até meio feio para ela do tipo como assim você não vai amamentar né então são algumas diferenças culturais e vou olhar espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje apesar de ser uma aula bem diferente mas eu atendi aqui os pedidos e eu sei que às vezes vocês têm curiosidade sobre a minha vida e querem saber como se fala disso em francês então agora agora você conhece o vocabulário da adolescência e você sabe que eu sou emceinte obrigado muito e aí e aí e aí E aí